Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Em fevereiro, o Governo Federal vai divulgar o calendário e os locais para o saque de contas inativas do FGTS. Não há limite para o saque. Veja como consultar o saldo. Música Mais de 1 milhão e 300 mil crianças de famílias que recebem o Bolsa Família e que completam 6 anos até o fim de março devem ser matriculadas na escola em 2017. Quem deixar os filhos sem estudar pode perder o benefício. Maria Júlia, de 6 anos, já sabe escrever o nome. A mãe, Antônia, garante que a pequena adora estudar. Este ano ela está matriculada na escola e não vê a hora de aprender coisas novas. Estou muito animada e eu quero que siga na escola muitos dias. Antônia é beneficiária do Bolsa Família. Hélio e o marido estão desempregados e os 427 reais que recebem todo mês ajudam no sustento das quatro filhas. Apesar do orçamento apertado, Antônia faz questão de que todas as filhas estudem. Eu falo para elas diretas, para essas meninas diretas, porque elas têm que estudar muito. Frequentar a escola é uma das condições fundamentais para que a família do estudante continue recebendo o Bolsa Família. A baixa frequência ou a ausência escolar podem levar ao cancelamento ou ao bloqueio do benefício. A estimativa do Ministério é que mais de 1 milhão de crianças de 6 anos que recebem o Bolsa Família estejam matriculadas na escola em 2017. O programa exige uma frequência escolar mínima de 85% da carga horária mensal para estudantes de 6 a 15 anos e de 75% para estudantes de 16 a 17 anos. Quando não há frequência escolar mínima exigida, a gente tem um processo gradativo de efeitos que é aplicado sobre o benefício da família. Então, primeiro, na verdade, ela recebe uma advertência, não tem efeito nenhum sobre o benefício. Ela recebe uma mensagem, ela é avisada de que a criança daquela família não teve uma frequência escolar mínima exigida. Depois a gente tem um processo de bloqueio do benefício, suspensão do benefício e somente depois, com um acompanhamento da assistência social, é que esse benefício pode chegar ao cancelamento. Os pais devem estar atentos e atualizar as informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para continuar a receber o benefício. A educação é tida como um dos principais fatores para que essa família supere uma situação de vulnerabilidade social. É esperado que, a partir dessas condicionalidades, as crianças tenham acesso a direitos e consigam ter uma escolarização e um acesso à saúde em um nível melhor do que os pais tiveram e, com isso, consigam interromper um ciclo intergeneracional de pobreza. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitou aos órgãos estaduais de defesa sanitária e animal que aumentem a vigilância para prevenir a entrada da gripe aviária no Brasil. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem outras informações sobre esse assunto. Olá, José Luiz. Oi, Roberto. O Ministério da Agricultura publicou nesta semana uma nota técnica com as providências já adotadas para evitar casos da gripe aviária no país. Entre elas, o treinamento e capacitação de servidores, revisão de procedimentos e análise epidemiológica em 2.900 granjas. Também foi feito um alerta para a necessidade de reforço na vigilância epidemiológica em todas as áreas que recebem aves migratórias, reconhecidas pelo Departamento de Saúde Animal. Existem 20 locais de monitoramento da entrada de aves migratórias no território brasileiro. Eles ficam na Bahia, no Maranhão, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui em São Paulo. Pelo menos 197 espécies de aves podem migrar para cá. Dessas, 104 se reproduzem no Brasil e 93 espécies têm áreas de reprodução em outros países. Além das aves migratórias, a fiscalização também será intensificada em todos os portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas. Tudo para manter o Brasil livre da gripe aviária, uma doença que é exótica e não teve sequer um caso registrado no Brasil até hoje. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Muito obrigado, Zé Luiz, pelas informações. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música